Tem muita gente que trabalha justamente com desenvolvimento humano, com inteligência emocional, que quer esconder as suas sombras. Mas uma outra coisa que eu também aprendi no decorrer de toda essa minha vivência, de todos os aprendizados, dos meus estudos também, e que é um fato é que nós só somos completos quando nós acolhemos a nossa sombra. E acolher a nossa sombra significa se autoacolher. O dia era 18 de fevereiro de 2011, final de expediente. Eu ainda trabalhava na joalheria, mesmo inconformada, porque apesar de ser uma empresa maravilhosa, de realmente terem joias e pedras preciosas exuberantes, de eu ter conseguido ganhar muito dinheiro lá, eu não estava conformada justamente porque aquilo que eu mais amava fazer, que era me conectar com gente, ensinar, já não estava sendo mais tão bem feito, não estava sendo feito da maneira como eu gostava de realmente fazer, eu realmente tinha visto um ponto final na minha vida. Eu não queria mais viver por conta da tragédia maravilhosa que eu chamo hoje, que foi o término do meu relacionamento por conta de traição, por conta de abuso. Onde foi que eu errei? Nem sempre o porquê é com você. E muitas vezes aquilo que aconteceu naquele momento da sua vida, aquela traição que aconteceu, aquela dissolução de sociedade, aquele chefe que mandou você embora, aquele filho que você queria tanto e não veio, sabe, aquelas questões que pareciam uma tragédia, uma série de tragédias, podem realmente ter sido tragédias maravilhosas, porque elas fazem parte do propósito de te levar aonde você cabe. Eu arquitetei durante a semana inteira, desde segunda-feira, o plano da minha morte. O que eu não sabia até então é que esse plano de morte seria o plano da minha vida, onde eu encontraria o coeficiente da vida, algo que eu estava procurando a vida inteira e até então não tinha encontrado. Eu esperei todos os vizinhos daquele prédio que eu queria justamente morar, na época que eu morava em frente ao esgoto, com aquelas janelas enormes, como um filme norte-americano. Então, quando foi aí por volta de 10, 10 e meia da noite, que já estava todo mundo dormindo, eu abri as janelas e eu coloquei as pernas para fora. E quando eu vi as luzes da Câmara Municipal, porque eu morava num prédio em frente à Câmara Municipal de São Paulo, vi todo aquele horizonte de pedras na cidade chamada São Paulo, eu já me imaginei lá embaixo, já imaginei tudo acontecendo, dentro de mim vinham vozes que diziam, sua família está longe mesmo, eles já vivem muito bem sem você. E aí, naquele momento, onde eu já estava me projetando, projetando meu corpo para frente, pronta realmente para pular, uma voz, uma voz da presença. Não foram só os meus ouvidos que ouviram. O meu corpo inteiro, cada poro, cada fio de cabelo ouviu aquela mensagem. Você tem tanta coisa para viver ainda? Você tem tantas pessoas para ensinar ainda? Não acabou por aqui. E o que eu me lembro verdadeiramente é que de lá, com as duas pernas para fora, naquele janelão de vidro, eu estava na minha cama, ou melhor, sentada no chão, debruçada na minha cama, chorando copiosamente, porque, naquele momento, eu fui salva. Eu tive uma experiência da presença que eu creio hoje, e até estudo sobre isso, e faço justamente dentro das minhas mentorias, com que os meus alunos compreendam. É esse algo infinito, é esse algo perfeito, é esse algo que, justamente, quer que eu desenvolva o meu propósito aqui na Terra, que me chamou mais alto. E, naquele momento, onde eu estava chorando, porque eu tinha sido pega nos braços, eu estava segura, justamente, no ponto que eu estava ali, eu só fiz uma pergunta. Qual é o próximo passo? Foi uma pergunta que veio de dentro de mim, de uma consciência mais expandida, de uma consciência de vida, que saiu, justamente, de um balbuciar da minha voz. qual é o próximo passo? No mesmo nível do meu olhar, dos meus olhos, estava o meu hack com a televisão. E, embaixo, uma seleção de livros, alguns que eu já tinha lido, e outros que eu não tinha nem passado a mão. E um, especificamente, de capa verde, de Daniel Goleman, que é dito hoje, como pai da inteligência emocional, o livro Inteligência Emocional, pulou nos meus olhos. Eu peguei aquele livro naquele momento, e eu só parei de ler esse livro quando eu cheguei na palavra fim, quando eu cheguei na última página. E foi aí que o processo do coeficiente da vida, porque o que é coeficiente? Coeficiente é o código. É como quando a gente tinha aquelas funções de X e Y, Z, na época do nosso colégio, aquilo fritava a nossa mente. A gente tinha que fazer, muitas vezes, páginas e mais páginas, para achar quanto valia X, para achar quanto valia Y, para achar quanto valia Z. E só quando a gente transformava aquelas letras em números que pudessem fazer sentido, que pudessem somar ou subtrair e chegar a um resultado final, é que a gente tinha o coeficiente, é que a gente tinha encontrado. E a grande maioria das pessoas do mundo inteiro vivem praticamente uma vida inteira sem encontrar o coeficiente da vida delas. Elas vivem uma vida onde muita coisa não faz sentido, elas vivem uma vida buscando sentido e não encontram. Elas vivem uma vida sem conseguir somar o que seria importante para fazer a grande diferença na vida delas. Ou elas não conseguem subtrair aquilo que está fazendo mal. Elas não conseguem dividir as experiências de vida com outras pessoas, mesmo sabendo que aquilo seria transformador. E elas não conseguem multiplicar, assim, o seu propósito de vida com as outras pessoas. No mesmo momento, eu olhei do lado e eu tinha um espelho bem grandão e aí eu vi as dobrinhas, assim, da minha barriga, sabe? E eu estava naquele momento de camisola e eu olhei e falei, e uma coisa que eu também sei é que eu não sou isso aí que está no espelho. O que eu não imaginei é que o meu processo de emagrecimento impactaria tantas pessoas. Em menos de dois meses, eu já estava com quase 18 mil pessoas naquela época querendo fazer amizade comigo, querendo me seguir. E aí, naquele momento, eu falei, olha, eu acho que isso aqui está ficando sério. Eu migrei do Facebook pessoal para uma conta no Facebook, ali que era uma página, né? Uma fanpage, onde eu colocava as minhas receitas, onde eu colocava antes e depois. Depois, na época, eu fiz um site que era o blogdalores.com. Depois eu fui para o Instagram. Tanto é que quando uma amiga minha falou do Instagram, eu falei, meu Deus, eu já tenho blog para cuidar, eu já tenho Facebook para cuidar e agora eu vou ter mais uma mídia social. Ela falou, vai amiga, porque ali as pessoas estão interagindo muito bem e vai ser muito bom para você. Um ano já eram 360 mil seguidores. As coisas realmente foram ficando sérias, mas eu realmente precisava de aprimoramento. Então, eu fui aprimorar a pessoa mais importante de toda essa história, que sou eu. Fui passar com um psicólogo, passei também dois meses com um psiquiatra. E foi ele que disse, esse corpo que você está tendo hoje, esse inconformismo, você gerou com relação aos traumas, aos vazios que você tinha no seu trabalho, nos seus relacionamentos, em todas as outras áreas. Então, você só estava querendo preencher esse vazio com comida. E aquilo também fez gerar muita vida em mim. Então, como o impacto de menos de um ano de tratamento psicológico e emocional trouxe para mim o que praticamente uma vida inteira não tinha trazido de forma sólida, é que me fez realmente voltar o meu foco e entender que o meu propósito seria justamente levar para as pessoas a liberdade que cada um de nós nascemos para ter e que só vamos ter, adivinha quando? Quando encontrarmos o nosso propósito, quando encontrarmos o coeficiente da vida. E quando eu fiz formações dentro e fora do Brasil de coaching, quando eu fiz formação de neurociências, de psicanálise, quando eu realmente já estava ali me aprimorando, eu costumo dizer, costumo lembrar sempre daquela história de Jesus, né? Que eu tenho Jesus como um cara realmente referência, porque ele também era extremamente inconformado, rebelde, tanto é que naquela época, como as pessoas não o entendiam, né? Ele foi crucificado e ele precisava anunciar que ele estava chegando com uma mensagem diferente e ele não chegou num cavalo branco. Ele pegou um jeguinho, um burrinho, pegou umas folhas de palmeira e com o que ele tinha, ele entrou. Com o que ele tinha, ele passou a mensagem. Com o que ele tinha, com aquilo que ele tinha, e ele fez acontecer. E foi assim que eu fiz. Nasceu o meu primeiro filho, que é o Instituto Coeficiente de Treinamentos. É interessante, extremamente importante, falar sobre a origem, né? Sobre o nascimento do Instituto Coeficiente de Treinamentos e como ele nasceu numa prancheta de onde eu morava, naquele mesmo loft. porque por mais que as pessoas saibam que os grandes nomes, os grandes empresários, né? Eles saíram de uma garagem, saíram de um pequeno cubículo, saíram de uma roda de amigos onde surgiu uma ideia. Eu ainda vejo muitas pessoas esperando estar tudo pronto para poder desenvolver aquilo que sonha, aquilo que ama. e na história do Instituto Coeficiente de Treinamentos, eu não tinha nada. Mas eu sabia que aquele treinamento tinha que acontecer. Só que para nascer algo novo, a gente, de novo, precisa sair daquele sapato velho que está apertado e que não está mais condizente com a mensagem que a gente quer passar. E por isso que eu saí da função, né? Nessa época de blogueira, blogdalores.com, para especialista. Numa reunião que nós estávamos tendo de marketing digital e um dos meus mentores, o Jôbert Chaves. Ele chegou para mim no meio de uma sala inteira de outros mentorados dele e falou assim, Lores, até quando você vai querer ficar sendo celebridade e vai deixar de impactar as pessoas com a autoridade que você tem? Foi nesse momento que a empresa passou por uma transição para um instituto transformacional que trata a questão do emagrecimento como uma questão de cura que trata o emagrecimento como uma questão de libertação que trata o emagrecimento que era justamente o nosso foco inicial como uma questão de propósito. Você tem mais liberdade, você tem muito mais propósito e sentido na sua vida e você tem o significado da sua vida aflorando quando você começa pela transformação do seu corpo e que ele merece ser bem cuidado. e aí depois todas as áreas da sua vida que você for atingir as metas que você for trabalhar elas vão vir como consequências. Emagreci também na época da pandemia que nós ainda estamos enfrentando porque teve um momento ali que eu engordei de novo porque o Covid e a pandemia pegou todo mundo desprevenido. Inclusive o que me fez justamente engordar foi que eu tive muito mais atendimentos para fazer. Mais de 43% dos casais eles foram se separando ou aumentaram as brigas nos seus relacionamentos. Então como eu comecei a cuidar muito da vida dos outros e deixei de cuidar da vida principal as coisas foram saindo do prumo como diz a minha avó foram se desequilibrando novamente. E por que eu estou te dizendo isso? Porque a receita do sucesso se é que a gente pode falar que tem uma receita do sucesso é sempre a auto-investigação. É sempre ver aquele ponto que eu soltei a mão e pegar ser a responsável ou o responsável para pegar de novo. No momento onde eu vi que estava saindo das minhas mãos algo muito importante que era o meu propósito que era esse conceito de transformação das pessoas que era toda a expertise que eu já estava tendo com os meus estudos com os meus atendimentos com os meus treinamentos e aí eu passei para o lado de cá para o Instituto Coeficiente de Treinamentos e o que é o Instituto de Treinamento? É o Instituto Coeficiente de Treinamentos é o Instituto que começou do zero com o intuito de impactar as pessoas através da transformação da consciência gerando liberdade que justamente leva as pessoas a viverem o seu propósito da mesma maneira quando as pessoas encontram o seu propósito de vida elas conseguem viver uma vida mais plena e com liberdade nós temos livro-treinamentos que são livros digitais com vídeo-aulas junto e também áudio-livro temos também as nossas mentorias que acontecem de forma ao vivo e online e temos também os nossos treinamentos já gravados como o próprio treinamento coeficiente da vida e a gente tem também o COEV 180 que é um dos treinamentos que acontecem ao vivo presencialmente que agora nessa nova atmosfera que a gente está vivendo de final de pandemia a gente já consegue voltar a fazer e aí os meus alunos do COEV agora devem estar batendo palma no meio desse vídeo porque eles estão com muita saudade é realmente um evento de muita transformação onde pessoas chegaram de carona atravessando estados pessoas que chegaram lá desenganada de médicos na questão maternidade onde o médico disse ó você não vai ser mãe e hoje eu vejo não só sendo mãe mas sendo mãe de gêmeos pessoas que conseguiram fazer mudança de trabalho sabe transição de carreira não só através desse evento ao vivo mas também dos nossos eventos gravados que a gente tem o coeficiente da vida assim como o coeficiente do emagrecimento que é o código do emagrecimento onde você emagrece e eu mostro isso nas minhas redes sociais sem ficar se matando na academia por conta de um trabalho que acontece de dentro pra fora eliminando traumas que realmente estavam te impedindo de ter o corpo que você deseja então hoje é gratidão o que eu tenho a dizer a esse eu dentro de mim que colocou aquela voz que superou toda aquela tentativa de auto eliminação há 10 quase 11 anos atrás pra um eu que transforma que educa que ensina que traz a verdade pras pessoas pra que elas tenham um direcionamento pra que elas tenham um próximo passo pra que elas possam ser de fato felizes e plenas como cada um de nós merecemos ser vida plena é entender que vida é vida foi caro você tá aqui nós somos segundo até mesmo a física feitos de material celestial ou seja os elementos básicos que tem no sol que tem nas estrelas que tem nas grandes montanhas que tem tudo isso aqui que você tá vendo é o material que compõe você e por que que eu tô dizendo isso porque agora conhecendo um pouco mais da minha história pode ser que você pense aí nossa ela já enfrentou tanta coisa e agora ela tem uma vida plena um casamento pleno porque eu saí justamente de um relacionamento onde eu era abusada pra ter hoje meu príncipe encantado inclusive ele entrou no nosso casamento num cavalo branco e é o meu príncipe nesse momento onde você pensa nossa que incrível uma mulher de sucesso empresária empresa que já faturou milhões trabalha né no conforto da sua casa porque é tudo em home office agora que lindo que maravilhoso que vida e nessa mesma vida no início da pandemia quando eu decidi que eu voltaria a fazer os meus rituais ritual matinal ritual antes de dormir todos os exercícios que eu ensino as minhas alunas a fazerem e que de novo fazem com que o emagrecimento aconteça de dentro pra fora sem loucura na academia como por exemplo lá atrás eu ficava duas, três horas na academia sem ficar passando fome como foi o caso de eu ter desmaiado na frente de uma loja de fast food porque eu estava numa dieta completamente restritiva então neste momento no comecinho ali da pandemia que eu decidi que eu cuidaria desse templo ou melhor que eu voltaria que eu não deixaria sair das minhas mãos o domínio que só eu posso ter eu decidi fazer o meu check-up anual hemograma exames de imagem da cabeça até os pés e exames hormonais que também tem a ver com a primeira parte que é o de hemograma então fui passando ali pelos médicos fui tendo o exame nas mãos e quando eu cheguei no médico que foi fazer a ultrassom da tireoide é que nós começamos do zero novamente foi lá que eu descobri que eu estava com câncer que eu estou a ter que eu estou a ter